Olá pessoal, eu sou o Maxwell Felipe e esse é o canal Máximo Inventos. E hoje nós estamos trazendo para vocês LEDs Rítmico Caseiros. Confira a lista de materiais. Um pedaço de fio. Quatro LEDs. Um tweeter. Uma tesoura. Cola branca. Um pedaço de alumínio. E um carregador da kit. Um pedaço de fio. Um pedaço de fio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí